Greenhouse Hostel Greenhouse também apresenta uma varanda com vista para o terraço ou para a piscina. O buffet de café da manhã no albergue é servido diariamente na sala de refeições. A equipe da recepção 24 horas pode agendar atividades, excursões e serviço de translado para o aeroporto. Você ainda pode usufruir de uma cozinha de uso comum e do serviço de lavanderia oferecidos. Confira preços e outros detalhes logo abaixo na descrição deste vídeo. Deixe seu comentário sobre este estabelecimento e inscreva-se para conhecer os melhores hotéis do mundo.